Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio do Café com Espiritismo. Hoje vou falar sobre uma mensagem do Espírito Emmanuel intitulada Até ao Fim. Ela está no capítulo 36 do livro Pão Nosso e foi psicografada pelo médium Chico Xavier. Nela o benfeitor comenta o versículo 13 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus que diz Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Emmanuel comentou o seguinte sobre a passagem que acabei de ler. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade Aqueles Espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. Afim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Importante reflexão de Emmanuel para todos nós, viajores da eternidade a caminho da luz. Estar encarnado no mundo como a Terra implica uma série de desafios que podem nos provocar diferentes reações. Ora, nos sentimos abatidos, desanimados, cansados. Há momentos em que nos sentimos fortes, animados e dispostos. E tudo isso, em algum grau, faz parte. Afinal de contas, estamos num corpo físico e não somos espíritos puros. Quando o benfeitor falou daqueles que se desanimam e estacionam, me lembrei de um trecho do livro O Porquê da Vida, de Léon Denis, que diz Temos o instinto do progresso, queremos caminhar, mas para onde ir? É nisso que não se pensa suficientemente. O homem, ignorante dos seus destinos, é semelhante a um viajante, que percorre maquinalmente uma estrada, sem dela conhecer nem o ponto de partida, nem o ponto de chegada, e não sabe por que viaja. Que, por conseguinte, está sempre disposto a deter-se ao menor obstáculo e perde seu tempo sem a preocupação do objetivo a atingir. Léon Denis, não apenas nesse trecho lido, mas ao longo de toda a obra, nos convida a focarmos no objetivo da vida, que é o aprimoramento constante do ser. Com esse objetivo em mente, valorizaremos mais e melhor as oportunidades que a vida nos dá para que consigamos extrair de cada experiência um aprendizado valioso para o espírito imortal que somos. Sigamos em frente, com a ajuda de Deus e dos bons espíritos. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.